Tu és bem-vindo, Pai, neste lugar, aleluia Feche os teus olhos, igreja, vamos louvar ao Senhor Aleluia, Jesus, Tu és bem-vindo, Pai Tu és bem-vindo, Jesus Aleluia, Jesus Leva comigo Entra tudo aqui, a tua casa está pronta Estamos esperando pra te encontrar Brilha a tua glória, cruza o povo com teu fogo Vem me tomar o teu Nós invocamos a sede e a chama Que venha o teu reino Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre Cantaremos, declare Nós invocamos a sede e a chama O teu reino Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre Cantaremos Osana Osana O noivo vem O noivo vem Ele vem Osana 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 O noivo vem O noivo vem O noivo vem Declare Declare Estamos esperando pra te encontrar Brilha Brilha a tua glória, cruza o povo com teu fogo Vem Levanta 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 Para sempre cantaremos Nós invocamos a sede E a chama libera o Teu reino Nós nos perdemos e tudo é cremos Levante as mãos ao rei da glória E diga isso, aleluia Osana, Osana O noivo vem O noivo vem Osana, Osana O noivo vem O noivo vem Cantamos, cantamos a sessão O noivo vem Osana, Osana O noivo vem O noivo vem Declar isso, aleluia O noivo vem O noivo vem E nós invocamos a sede e a chão vai libertar o Teu reino E nós nos rendemos e tudo entregamos Para sempre cantaremos Nós invocamos a sede e a chão vai libertar o Teu reino E nós nos rendemos e tudo entregamos Levanta a sua mão e deixa mais alto que você quiser e clame Osana Osana Por nós o bem Que entre o reino da glória Osana Osana O noivo vem Deus tocou no meu coração Para eu falar sobre a Gabi Eu fui no ano passado numa agenda lá no Paranoá no Setor 6 E quando eu falar a história dela eu quero que você se sinta dentro dessa história Porque Deus é o Deus que promete Deus e é o Deus que cumpre É uma congregação um pouco longe daqui Assim como muitos de vocês Que talvez sonham cantar aqui, tocar aqui, músicos, pessoas Ou até mesmo trabalhar na Almadebe Não deixe de sonhar nunca Porque talvez o pastor Sival nunca imaginou Ser presidente de um ministério desse tamanho Mas Deus o colocou Porque Deus é fiel E Deus pode levantar o seu ministério E quando eu vi a Gabi cantar lá Deus tocou no meu coração E quando eu fui ministrar o Levô Eu disse assim Quem é a menina que cantou aqui? Aí me falaram o nome dela Eu falei assim Deus está te dando um presente hoje Você vai ministrar na Almadebe 2023 Quem pode adorar o Senhor? Eu levo a voz O nosso bem O nosso bem O bem, o bem, o bem, o rei Osana 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 Se inscreve no seu rei Comece a glorificar a igreja Comece a aclamar Comece a erguer a sua voz A sua verdadeira O bem, o bem, o bem, o bem O nosso bem O nosso bem E nós invocamos Vamos ter a ir E nós invocamos Aceite a chama Que venha O teu rei Nós nos rendemos E tudo entregamos Se entrega ao seu rei Entra que tudo entrega E nós invocamos Aceite a chama Que venha O teu rei Nós nos rendemos E tudo entregamos Que aceitem Que aceitem Osana 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 O noivo vem O noivo vem Ele vem Osana 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 O noivo vem O noivo vem Amém! Glória a Deus! A Deus se me julgue a oportunidade Amém! 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 Obrigado.